Olá, meu nome é André. Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos. Política, religião, tecnologia, turismo. E hoje nós vamos falar sobre a questão do Drone Telo. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui para ajudar, porque eu tive vários problemas. Eu já tenho alguns vídeos, eu tenho uma playlist chamada Drone. Mais especificamente eu estou falando sobre o Telo, mas tudo que é sobre Drone eu coloco nessa playlist. Eu já tenho mais de 30 playlists. Se você gosta de eletrônica, tem uma playlist chamada Eletrônica Meio Retro. Todas as segundas-feiras eu faço uma live ensinando eletrônica como hobby. Tenho 43 anos nessa profissão, parei em janeiro de 2017 e estou aqui compartilhando o conhecimento que eu tenho. Então vamos lá? Bom, você comprou o seu Drone Telo, aí você chegou em casa, todo feliz, com a caixinha, tirou ele. A primeira coisa que você quer pegar, a gente já quer pegar a bateria, enfiar, ligar o celular e funcionar. Não é assim? É normal isso, tá? Não acontece só com você, acontece comigo e com a maioria das pessoas. Eu acredito que até uma coisa que faz parte do projeto do Telo, justamente, é a facilidade. Porque você tem um Drone, acima do Telo vem um Spark. E aí, daí vai. A complexidade dos controles é incrível, gente. É incrível, incrível. Essa juventude de hoje, né? Que tem memória fotográfica que eu vou te contar, né? Pega muito fácil o celular, mas eu vou fazer 57 anos permitindo. Já torna-se cada vez mais difícil para a gente compreender, né? E você, de repente, tem uma certa idade como eu, ou mesmo não tendo, pareceu uma zebra. E olha, quando dá zebra, você tem vontade de pegar o Telo, jogar na parede com o celular e tudo. Não é verdade? Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre as atualizações do celular. E teve um colega que postou uma coisa, matéria bacana, que eu vou falar depois sobre isso, tá? Vai me ajudar bastante. Então, eu procurei, eu tive uma zebra com o meu Telo e procurei, olha, e não consegui achar. A maioria das pessoas falam sempre assim. É fácil, gente. Faz assim, faz assim, faz assado. Cadê com o assim mais assado? É fácil nada, gente. Vamos lá, tá? Então, você comprou o seu Drone Telo todo feliz. Primeira coisa que você vai fazer é botar a bateria, tá? A bateria, ela tem uma posiçãozinha que você vai encaixar aqui e vai carregar o seu Drone Telo. Carregadinho. Quando você pluga a bateria aqui e bota para carregar, ele fica piscando uma certa velocidade em azul. até que ele apague. Quando apagar, a bateria está totalmente carregada. Ou fica acesa direto. Já nem me lembro mais. Eu acabei de carregar a minha agora e já esqueci, para vocês verem. Ele fica piscando quando está carregando. Quando está carregado, acho que fica acesa direto. Acho que é isso. Fica acesa direto. Muito bem. Então, está carregadinho. Beleza. Claro que a configuração, ela já vem com um pouquinho de carga. Você não vai, de repente, dar até tempo, tá? Aqui dentro do Telo, aqui dentro do Telo, que eu vou mostrar para vocês, conforme eu estou falando, que eu vou fazer na filmagem à parte, tem um número de série, tá? Aqui dentro, na verdade, é o número da rede do Telo. Tem um nome, já veio de fábrica já, né? De fábrica. Um nome e um número. Aqui no meu caso, pode ser que o seu seja outro, de acordo com a série, tá? Com o lote. Esse aqui é o Wi-Fi, tá aqui, ó. Aí vem Telo, traço, B57, D de dado, 7, F de faca. Então, é assim que vai aparecer na minha rede Wi-Fi. No Wi-Fi, no celular. Eu tenho que conectar o meu Telo no Wi-Fi, tá? Antes disso, é óbvio, você tem que baixar o aplicativo do Telo, que é gratuito para você controlar. E você pode bater... Esses vídeos vão ser muito bons, eu tenho convicção. Você pode bater com o probleminha que eu bati. O meu é o Moto X4. E quando atualizou para o 8, perdão, para o 9, o Telo ficou com problema. Minto, correção, correção. Vou corrigir aqui. Quando eu comprei o Telo, e você consegue fazer todas as configurações que eu vou mostrar para vocês, e vocês ligam o programa, a primeira coisa que vem nesse modelo aqui foi uma atualização do Firmware, o Firmware, né? Que é o que controla. É o programa base, é o boot inicial que controla todo ele. Já veio uma atualização. Isso eu vou falar num outro vídeo. Aí eu fui e atualizei. Esse vídeo de atualização eu ainda não fiz. E vai ser difícil até fazer, porque eu já fiz atualização do meu, tá? Mas eu vou mostrar em alguns aspectos. Então, ele fez a atualização, tá? Beleza. Mas, para você fazer a atualização, você primeiro tem que estar com esse dronezinho aqui, conectado no teu celular. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrando aqui, gravando, vocês vão vendo. E vão vendo a tela também, tá? Vou ligar aqui o meu celular, já está ligado. E vou botar para gravar aqui o programa. Vamos lá? Bom, gente, já estou aqui com a minha rede Wi-Fi. Perigo, né? Eu botei como perigo. E aí, todas as redes que tem aqui em volta da minha casa, do vizinho, tá tudo aí. E você pode notar que do lado de cada rede, tem um cadeado. Com exceção que vocês estão vendo aí a tal da NetClaro Wi-Fi que está sem nada. Não sei por que eu não vou nem clicar nessas coisas. Porque você clica nessas coisas e aparece oportunidade, né? Você fala, ô, vou poder usar a internet aqui de graxa, né? Agora eu vou colocar aqui a bateria, o telo, vou ligar o telo, tá piscando aqui. Ah, não dá para vocês verem que a luz está bem em cima, gente. Tá piscando, ele piscou vermelho, verde, agora tá um vermelho piscando e um amarelo. Dá umas piscadinhas. senha. Pronto, agora tá só o amarelo piscando, fica rápido. Pronto. Ele está pronto, provavelmente aparecendo aqui na tela. Vamos verificar? Olha lá, já está lá. Telo, traço, B57D7F. E não tem cadeado algum. Não tem, não tem senha, não tem nada aqui nesse, de segurança. E é bom que você coloque uma senha de segurança. Mas para isto, você vai precisar conectar do programa original. Bom, agora eu vou conectar aqui ao telo, que vocês vão ver aí. Ó, conectei ao telo, já tá lá. Ó só aqui, ó só. Telo conectado, né? Sem internet. Claro que isso aqui não é conexão à internet. E tem assim que eu estou conectado, ó lá. Tá vendo? Não tem acesso à internet. Claro, isso aqui não é para ser sem internet, ok? Então, tá aí conectado. Então, já estamos telo conectado ao Wi-Fi do meu celular. Beleza, vou fechar essa tela daqui e vou para o aplicativo que você já tem que ter baixado, tá? O aplicativo do telo. Aí está abrindo o aplicativo do telo. Ó, esse defeito que você está vendo já na rara, está vendo aí, né? Que eu estou falando. Vou tentar montar aqui a imagem. Justamente é o problema que está acontecendo depois que eu atualizei o firmware do telo. Começou a dar essa zebra. Agora eu vou apertar aqui na câmera. Ó, passei para a câmera, ó. Se eu voltar para a fotografia, ó. A fotografia não tira a fotografia, tá? Assim, inclinado. E se eu botar para a câmera, você vai notar que as cores estão alteradas. Olha só, um cinza. Ah, não. O vermelho está vermelho. Não. As coisas estão meio cinza. Eu já mostrei isso aqui, tá? Então, ó lá. Uma barra amarelada em cima. Tá uma doideira. Muito bem. Isso aí é outra coisa que eu tenho que fazer um vídeo separado, tá? Esse aqui é o programa original do telo. Eu paguei, eu comprei dois outros pagos. Um de R$18,19, que é muito melhor do que esse daqui. Mas eu preciso desse programa aqui para acionar as configurações. Eu não vi se nos outros programas que eu tenho aqui, nos outros dois, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, uma vez aqui dentro do programa do telo, você vai clicar na engrenagem. Lá em cima, no lado esquerdo, tem o engrenagem. Zinho. Você clica na engrenagem. Vai. Agora, note que esse submenu que apareceu lá embaixo tem Wi-Fi. Aí você clica. Já apareceu lá o telo. Olha lá. Telo, tudo bonitinho. Agora eu vou clicar aqui e vou botar a senha. Isso tem que ser oito dígitos. Eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou botar isso aqui só para teste. Você deve botar o seu. Agora eu vou apertar aqui no Vzinho, que está com a rede de professora ali. Ok. Está dizendo aí dica. Ok. Olha lá. O nome e a senha do Wi-Fi entrarão em vigor após a reinicialização. Conexe manualmente a rede Wi-Fi se a conexão automática falhar. Ok. Eu clico em sim. E o que mais? Ah, acho que ele vai fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Fechou a tela. Vamos aguardar. Ah, ele está reiniciando ali alguma coisa. Ele estava conectado. Está reiniciando. Ele mesmo reiniciou ali. Está piscando amarelo. E agora ele vai ter que conectar de novo, porque agora está com essa senha. Vamos ver lá se vai estar com um cadeadinho. Vamos voltar. Fecho. Está preta a tela. Agora eu vou... Cadê? Vou para o Wi-Fi. Vamos ver. Telo. Mas o telo aqui ainda está. Vou desligar e ligar novamente para ver se já vai aparecer o telo ali com o cadeadinho. Olha lá, gente. Olha o cadeadinho aparecendo aí. Vocês estão vendo o cadeadinho? Olha lá. Telo. Agora eu vou ter que... Dou ok. E agora eu vou colocar essa senha de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou dar ok no botãozinho. Então eu vou conectar agora ao telo. Meu filho está ali rindo. Está ali, filho, quando eu gravo. Vem me oferecer batata. Passa para cá. Cai, gente. Está vim me oferecendo batata para ficar com tudo? Pode. Sim. Olha aí, gente. Deixa aqui que eu vou comer aqui um bocadinho da batata depois. Então nós estamos... Olha só que interessante. Alguma coisa está dizendo errado. Não está. Verifique a senha. Eu botei errado. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que eu botei... Será que eu mesmo coloquei lá e botei errado, gente? Não foi possível. Quer dizer, botei uma senha e alguma coisa eu fiz errado. E agora? Vou aproveitar até esse erro daqui. E agora o que é que eu faço? Eu esqueci a senha realmente do meu telo. Ficou tanto tempo parado que eu esqueci. Como é que eu vou fazer? Eu não lembro. Reviria a internet. Então, esse já vai ser uma parte interessante. E vou terminar esse vídeo aqui e fazer outro bloco depois. Você vai pegar o seu telo. Ele está ligado, correto? Agora você vai segurar o botão. Nem precisa contar seis segundos. Até que ele vai parar de piscar. E vai apagar. Lá, parou. Parou sozinho. Ele apagou. Então, e com ele ligado, você vai segurar o botão até que o LED pisque, pisque, pisque e apague. Quando ele fizer isso, ele novamente voltou para a configuração de fábrica. Ou seja, sem senha. Vamos verificar? Vamos. Vou pegar aqui o celular. Ele, no momento aqui, está dizendo que ele está com senha. Na verdade, está desconectado. Vou ligar ele aqui de novo. Vai ligar. Está piscando verde, vermelho, amarelo. Não começou ainda. Está aí. Atenção. Ainda não está pronta. Agora está piscando rapidinho o amarelo. Agora vou... Aqui. Já desapareceu aqui. Vou desligar a rede. E ligar de novo. Já deve aparecer ele aqui desbloqueado. Vamos verificar? Olha lá. Telo desbloqueado. Entenderam, gente? Então, para você resolver esse problema, se você colocou uma senha e tudo deu errado, você, com ele ligado, está piscando aqui o amarelo rapidinho, você vai segurar o botão até que o amarelo apague. Quando você reiniciar, ele volta de fábrica. Ou seja, com o mesmo número. Você pode ter trocado até o nome, tá? Com o mesmo número, tudo bonitinho e sem senha. Paro nesse primeiro vídeo aqui. Depois farei o próximo, ok? Tchau. 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 Tchau.